O meu chão é ela, o meu clipe diz, mas ela, cadê ela? Claro, né? Imagina! Eu vi o som do Bosco aqui, que ela cantou, tem que cantar com ele. Ele cantou se eu tava gostando do show, eu tô apaixonada pelo show. Eu tô apaixonada, eu tô ali com Bel Bess e Ives Bess que me trouxeram, eu tô aqui olhando o tempo inteiro e dizendo... Bom, a Bess, né? Bess que já tocou com você. Já, Bel! A Bel! Então, saiba aqui também. A Bel! Meu, olha, é o seguinte, a gente costuma se dar bem em tudo agora, mas eu não sei o que a gente vai fazer. Então, a Baby vai falar tudo o que a gente vai fazer, porque ela é que manda aqui agora. Meu Deus! Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu amei quando você falou que não era um grupo religioso, porque eu sou pastora, mas não sou religiosa. Eu sou punkstora, popstora e rockstora. E quando eu vi que o nome Karnak tem a ver com os egípcios e tudo, eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, você falou, eu não sou religioso, eu falei, glória a Deus, aleluia. Porque quem fez realmente tudo foi o papai. Agora, a coisa mais bonita aqui é que eu sou do candomblé. Isso rimou. A Bel ficou com vergonha, é isso? Ô, Bel, é sério, vem. A gente também não sabe o que a gente vai fazer. Vamos pegar a sugestão da plateia. Você quer um baião? Um baião. Bel Messi. A gente não tem a mesma ideia de o que a gente vai fazer. O mundo, você conhece o mundo? Então, eu vou fazer o mundo do Karnak, tá bom? Minha baby pode fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser, quando ela quiser. Uma vez eu fui em Portugal trocar com uma banda que eu tinha, com mulheres negras, o africano falou, eu falei, o que eu faço? Ele falou, faz o que quiser, como quiser, quando quiser, o que quiser. Aí eu falei, eu tô, posto, o que quiser. Vamos lá. Aí eu fiquei pelado. O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo filha, milanesa. Tem coreano, japonês, japonês. Eu já sei o que é bom. O mundo é na sala da Rússia. Tem gente da peste, tem gente da peste, tem gente da peste, o mundo é pesquisa de carne. Tem gente dos águas, tem negros dos águias. Tem gente dos águas, tem gente da peste, tem gente das Discord. Tem gente dos águas, tem gente das 그대로. Tem gente da peste, tem gente da peste, o mundo é pesquisa de carne. Tem gente dos águas, tem gente doみたい, comとか é pesquisa de carne. Tem gente das flores. E aí vai na malha. O mundo é pequeno pra caramba Tem a lenda, o italiano e a italiana O mundo é pequeno pra caramba Tem a lenda, a lenda, a japonesa O mundo é na sala da russa Tem gente da peste, tem gente da prússia O mundo é na esquerda, a vitória Tem gente do céu, tem gente do zai O mundo é tão lindo que eu me encanto E ver aqui meu caramba tomando Eu fico toda louca de ver tanta coisa linda Tanta música bela Eu fico feliz de encontrar você aqui E cada um que aqui está Eu fico muito, muito, muito ansiosa Pra ver como a música vai tocar O mundo é alto lá de cima O mundo é bem velho na China O mundo é muito gripado O açúcar é doce O sal é salgado O mundo é caquinha de vidro Tá cedo do olho, tá surdo do ouvido O mundo tá muito doente O homem que acaba O homem que eu deixei O mundo está doente O mundo está doente Mas a gente não estava Eu tenho 71 anos de planeta Eu me sinto uma menina pra começar O meu coração O meu coração é quem vai te estar O meu coração, o seu coração, o meu coração O meu coração, o seu coração, o meu coração Porque você me trata mal, se eu te trato bem Porque você me faz o mal, se eu só te faço bem Porque você me trata mal, se eu te trato bem Porque você me faz o mal, se eu só te faço bem Eu já desconfiei que tem uma galera no planeta Que é o DNA daquele tal de Caio Que não deixa nada por baixo, dá sempre vindo uma coisa ruim Eu creio que tudo que fazemos bem É porque o nosso DNA também está ligado para aquele Que é o corpo de todo bem Porque você me trata mal, se eu te trato bem Porque você me faz o mal, se eu só te faço bem Porque você me trata mal, se eu te trato bem Porque você me faz o mal, se eu só te faço bem Todos são os filhos de Deus Só não falam com as pessoas línguas Todos são os filhos de Deus Só não falam com as pessoas línguas Everybody's filho de God Só não falam com as pessoas línguas Everybody's filho de Gandhi Só não falam com as pessoas línguas Amém. Amém. Amém.